Então, ela sonha que está falando com pessoas famosas, mas a boca dela estava cheia. Cheia de quê? Comida? Era até meio difícil para falar, mas eu conseguia falar, e eles ouviam, e eram educados. Essas pessoas famosas, geralmente territoriais, hoje eu estou com o territorial na cabeça. Então, possivelmente, alguma dificuldade de comunicação com os chefes. Com os territoriais. Os territoriais também se apresentam em forma de famoso. A moral do sonho é dificuldade de falar. Essas pessoas famosas podem ser pessoas, podem ser anjos, podem ser situações boas. Então, está com a dificuldade de falar. Essa boca cheia tem que saber. Boca cheia de quê? Se for de comida, é bom. Tem alguns pormenores. Boca cheia de outra coisa pode mudar totalmente o sentido da coisa. Se a boca estiver cheia de coisa boa, é bom. Se a boca estiver cheia de coisa ruim, é ruim. E se a boca estiver cheia de uma coisa que a gente não sabe, então, alguma coisa que está dificultando a sua comunicação com algo bom, que são esses famosos aí, né? Pode ser maldições, pode ser palavras, alguma coisa que está dificultando a comunicação. A moral do sonho é esta. Mas, com alguns detalhes, poderemos dizer mais.